O projeto de lei de autoria da deputada Simone Pereira, do MDB, tornava obrigatória a assinatura física ou adoção de procedimento de segurança na contratação de empréstimo bancário consignado firmado por pessoas idosas. Porém, nessa semana, o governador do estado, Rafael Fonteles, vetou o PL por considerar um retrocesso na comodidade e segurança da população idosa. A justificativa é que a medida alterava a Lei nº 8.281, de 2024, que já previa medidas de segurança a transações feitas por idosos. Em virtude da discordância entre o Legislativo e o Executivo, o Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa se reuniu na sede da OAB, junto a outros órgãos para tratar sobre o assunto. Nós sentimos a necessidade de nos reunir como rede de proteção. firmamos nota técnica, subsidiamos, criamos até um projeto para a deputada Simone, que abraçou perfeitamente essa causa, propôs esse PL, que é o 76-2024, que exige a assinatura física para a contratação das pessoas idosas em relação às operações de crédito. Mas, no caso, houve o veto governamental, em que pese ter ocorrido toda a tramitação e aprovação em todas as comissões na Assembleia, mas ainda é possível reverter esse quadro como nós precisamos nos unir como rede de proteção, também convocar a sociedade para que nós possamos motivar a Assembleia Legislativa a fazer a promulgação dessa lei, em que pese o veto, diante da importância, porque nós vemos o quê? que se a legislação ficar como está, ela vai gerar uma extrema insegurança jurídica para as pessoas idosas. A União dos Órgãos busca fortalecer a necessidade da promulgação do PL votado pelo governador do Estado, para garantir a integridade financeira e familiar das pessoas idosas do Piauí. A promulgação desse projeto de lei vai salvar muitos consumidores idosos da penúria, porque nós precisamos dessa barreira de segurança a mais, a assinatura física do contrato para idosos vai dar mais chances do consumidor idoso perceber que está sendo enganado, porque o embate é que os bancos dizem que o consumidor tem a identidade garantida com a digital, com a self, só que isso garante que é o consumidor que está lá, não que ele está sabendo o que está fazendo, e nós sabemos do crescimento dos crimes, onde os teleonatários contam histórias falsas para que os idosos coloquem a sua senha, coloquem a sua self, a sua digital e acabem se enrolando em dívidas. Então, a defensoria, o PROCON do Ministério Público, nós sabemos no dia a dia a quantidade de consumidores vulneráveis que chegam com uma série de contratos que ele não recebeu dinheiro, que ele não quis contratar, então são pessoas que vão ter a sua subsistência gravemente afetada e nós podemos melhorar isso caso esse projeto de lei seja promulgado. E realmente a gente está tentando reverter essa lei em favor do idoso, porque o idoso ele fica muito vulnerável, então a gente vai ver o que a gente pode fazer com o governador, com a defensoria e com o Ministério Público. Segundo o Ministério Público, existe uma alta demanda de idosos que relatam ter sido vítimas de golpes bancários por solicitações feitas sem o seu consentimento ou conhecimento. Por isso, a necessidade de uma legislação que dê mais segurança a essas pessoas. A gente recebe diariamente denúncias de consumidores, principalmente idosos, relatando terem sido vítimas de golpes envolvendo a concessão desses empréstimos realizados de forma digital. O que eles nos relatam é que foram induzidos por alguma pessoa a enviar uma fotografia para uma determinada finalidade que era outra, que não era um empréstimo. E essa fotografia acabou sendo utilizada para a contratação de uma operação de crédito não desejada por ele. E por isso que nós estávamos muito confiantes de que a lei, o projeto de lei proposto pela deputada Simone, iria trazer mais segurança a essas operações, porque ia permitir que os empréstimos envolvendo consumidores idosos fossem feitos mediante assinatura física. Que aí ele teria a oportunidade realmente de ver o contrato, de ler, de saber realmente o que ele estava assinando, que ele estava contraindo ali uma operação de crédito. O objetivo da reunião é lançar uma nota de apoio ao projeto de lei vetado para mobilizar a Assembleia Legislativa e toda a população junto à causa. Queremos propor o quê? Tanto uma nota de apoio pela promulgação do PL 76-2024, da deputada Simone, de autoria da deputada Simone, como também convidar toda a sociedade para estarmos mobilizados perante a Assembleia Legislativa na próxima terça-feira, a partir das oito e meia da manhã, é uma propositura do dia de hoje que ainda vai ser votada, para que nós possamos estar lá, porque essa causa não é só da pessoa idosa, mas é de toda a sociedade, porque já está ocorrendo um processo de envelhecimento, ou seja, a legislação como está vai atingir um número cada vez maior de pessoas, bem como também poderá ocorrer o quê? Um superedivindamento do benefício desse idoso e atingir o subsídio à sobrevivência de várias famílias. e atingir o subsídio à sobrevivência de todas as famílias.